Gente, esse cabelo tá impossível. Nossa senhora. Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Nós, vós, vocês, vós, nós. Ué? Como vocês estão? Gente, cá estamos nós para aqui a versão da Mulan. Meio, meio coitada, né? E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o meu pós-dia de lavagem. Porque eu lavei meu cabelo ontem, talvez antes de ontem. Eis a dúvida que eu fiquei agora. Mas enfim. E aí, agora, com esse cabelo aqui que não está recém-lavado. Vocês estão preparados? Eu não estou. Nós vamos fazer ele ficar bonito. Entendeu? Tá meio assim. Ó. Tá vendo, ó? Gente, não gosto disso. Olha só. Quando ele fica assim, ó. Tá vendo, ó? Que fica meio liso, meio cachinhado. É porque já não tá bom mais. Eu quero, já quero lavar, mas eu também quero ficar lavando meu cabelo todo dia. Porque não precisa, né? Não tem necessidade. Ele tá neste estado. Tadinho. Vamos lá. Vamos que a gente tem trabalho. Gente, isso aqui que eu peguei é, começando, é muito importante. Um creme. Isso é o creme da preferência. Na verdade, meu é o ativador de cachos que eu tô usando. Pode usar um creme pra pentear também, tá? E água. Aqui num borrifadorzinho. A gente vai separar aqui os pedacinhos do cabelo, né? Ó, separei em mechinhas médias, ó. Não são muito pequenas nem muito grandes. Vamos ver se funciona com as mechinhas médias, né? Mas normalmente é assim que eu faço, porque eu não sou uma pessoa muito paciente, assim e tal, né? Aí eu molho aqui com bastante creminho. Olha! Minha gambiarra pra gravar vai cair. Ó Deus, ó Cristo, ó Pai, ó Glória. Vamos lá? Pentezinho, da sua preferência. Eu gosto dessa escova. E muito importante, gente, de baixo pra cima, tá? Pra não acabar com os cachos nem com o cabelo. Eu faço isso aqui nele todinho. Pra pentear o cabelo todinho. Dá pra perceber que a raiz dele ficou um pouquinho mais seca. Então a gente pode dar uma molhadinha também na raiz dele. Ó, já tá penteadinho, tá vendo, ó? Mas ainda não tá num formatinho. Ó, deixa eu vir pra cá. Tá só molhado. Ele tem que tá úmido, pelo menos, tá, gente? Não é muito bom pentear cabelo cacheado seco, não, porque quebra o cabelo. Agora desse jeitinho aqui, ó. Vamos fazer uns cachinhos, bora? Dedoliz basicão, gente. Pra dar um formatinho nesse cabelo. Tem gente que faz o dedoliz e coloca um pouco mais de creme. Eu não gosto, porque eu gosto dele um pouco mais natural, sabe? Então eu faço o dedoliz. Depois eu só dou uma amassada nele. E eu uso só o creme que tá na nossa misturinha de creme e água, tá? Aí você pode fazer um dedoliz pra um lado, um dedoliz pro outro lado. Aí você pode pegar menos cabelo, mais cabelo também. Eu pego o médiozinho assim, gente. Porque eu não sou muito paciente, assim, né? Pra fazer essas coisas. Eu gosto de coisa rápida. Fiz o dedoliz, o que que a gente vai fazer? Arrastar a cadeira, fazer barulho. A gente vai amassar, ó. Aqui, ó. Amassa. E solta com cuidadinho. Agora a gente faz isso no cabelo inteiro. Bora! Ó, gente. Quando chega aqui na frente, vocês estão vendo que eu começo a passar só pra trás, ó. Pra não ter divisão nenhuma no meu cabelo, entendeu? Então eu não divido aqui meio, meio. Eu só passo ela pra trás. E depois amasso de novo. O máximo que puder. Pra fazer mais caixinhos. Parece que demora, mas não demora, tá? Eu fiz tudo em 20 minutos. E agora, difusor. Pra secar mais rápido. Quem não tiver difusor, pode secar com sol mesmo. Ou tem gente que faz peneira de difusor, né? Mas pra secar mais rápido, eu vou passar o secador, galera. Cabelo seco e... Tadã! Brincadeira, gente. Ainda falta muita coisa. Olha isso, gente. Como ficou esse cabelo, assim, desse jeito. Sequinho, quase seco. Ainda tá um pouco úmido. Mas agora é a hora de pegar esses dedinhos, colocar eles aqui e, ó. Soltar esses caixinhos. Soltar esses caixinhos, gente. Que tanto... Tanto nos esforçamos pra fazer. Olha só. Ele vai crescendo, tá vendo? Tá vendo, ó. Então, confesso que eu poderia ter secado mais, né? Vamos dar uma secadinha com ele assim? Enfim. Uh! Ó! É isso, meu povo. Agora a gente tem volume nesse cabelo. Ó! E pode colocar pra qualquer lado. Pra cá. Pra cá. Eu prefiro pro que deixa mais volume. Não sei vocês. Vou passar uma make rapidinho e já volto pra mostrar o resultado completo pra vocês. Uh! Uh! Gente, o que vocês acharam dos caixinhos, dessa make? Vocês tão morrendo de amores? Por que eu tô morrendo de amores por esses caixinhos e essa make glow, gente? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o tutorial. Já secaram completamente. Eu tava fazendo a make. Esses caixinhos já secaram. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, eles ficaram soltinhos. Mas ao mesmo tempo eles ficaram muito, ó. Muito, muito modeladinhos. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial, gente. Se vocês querem mais tutorial sobre cabelo, penteado, dicas. Deixem sugestões aqui nos comentários, tá bom? Um beijo pra vocês. Me sigam em todas as redes sociais. Eu posto bastante conteúdo lá pra vocês. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Tchau!